Eu acho que não existe uma definição melhor pra The Last of Us Part 1, o remake do primeiro The Last of Us, de que um remake que ninguém sequer pediu, mas que todo mundo vai jogar. Basicamente todo mundo vai tentar jogar esse jogo, porque o The Last of Us é um jogo gigante, é um jogo muito bom. E a Sony sabe disso e por isso que fez remake. É pra vender na emoção dos fãs, porque necessidade de ter um remake, de fato, não tem, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Sobre o remake The Last of Us, algumas pessoas estão apontando que o jogo não mudou muito, e estão falando que será que é um remake, um remaster, e o preço dele que eu achei muito salgado pra um remake. Vamos comentar sobre isso aqui, então antes de começar o vídeo, não se esqueça de conferir nossos grupos de promoções, o primeiro link na descrição aí, muita gente conseguiu produtos com ótimos preços. E, por seu banquinho, vem comigo pro vídeo. Eu acho que desde o primeiro rumor lá de The Last of Us Remake, todo mundo fala isso, cara. Não deve ser verdade, porque não tem necessidade. Não é assim, o The Last of Us não é um jogo muito novo, eles surgiram lá no Playstation 3. Só que, ele é um jogo muito bem datado, ele é um jogo já bem avançado pra época que ele lançou. Ele é um jogo que recebeu remaster no Playstation 4, o que deixou ele mais atualizado ainda. E, é de se estranhar que o jogo veio a ter um remake, assim, muito cedo. Tipo, não é nenhuma parada, ah, tá no final da geração do Playstation 5, tá vindo remake. Não, é no começo da geração do Playstation 5. Então, é um remake que veio muito cedo, pra um jogo que não exatamente tinha uma necessidade de um remake. Mas, a gente sabe como é que é, né? Remakes é algo mais barato de se produzir, e é algo que vai dar um lucro ali, bom, pra Sony. Né? Porque os fãs vão, são mais emocionados pela franquia, são fãs, né? Vão comprar isso aqui. Então, pra Sony, vai dar rio de dinheiro com menos esforço. E isso a gente entra na questão, também, dos preços do The Last of Us Remake. Mas, vamos falar primeiro do jogo em si. O The Last of Us Remake, ele de fato é um remake. E eu sei que, por mais que a gente olhe algumas prints, algumas coisas, parece que ele é um remaster. Mas, eu entendo a galera achar que tá muito mais parecido. Embora não esteja tanto, eu entendo porque é um jogo meio atual, graficamente. O gráfico dele é avançado. E você tem um espaço muito curto desse jogo, né? Que você não consegue notar aquela discrepância gráfica absurda. Pô, não é um Final Fantasy VII do Playstation 1, pra um Final Fantasy do Playstation 4. Você não vai notar essa diferença absurda. Porque é um jogo muito próximo, e um jogo que já tinha gráficos bonitos na sua época. Diferente do Demon's Souls, que o forte da fã software nunca foi ter gráficos. E o gráfico do Demon's Souls não é bonito. E, né? Você tendo um gráfico aperfeiçoado pro Playstation 5. E o Demon's Souls é mais velho que o The Last of Us, né? Você tem uma discrepância maior. Você consegue notar maior uma diferença. O The Last of Us não. Então, eu acho que isso daí que pegou muitos fãs. E que a galera tá falando que não tem muitas diferenças. Mas, né? Tem ali comparações que mostram que, de fato, sim, é um remake. O jogo está sendo refeito total. Tá? Parece que é na mesma base do The Last of Us 2, pelo que eu vi. E vai ter mudanças melhores ainda que as mudanças que tiveram o Demon's Souls. O Demon's Souls também teve o mesmo preço que esse jogo. Sendo um remake, que eu não concordo com aquele preço. E o The Last of Us também. Mas o The Last of Us ainda tem algumas novidadesinhas ali em relação. Tá? É o mesmo jogo? É o mesmo jogo. Tá? Mas ele vai ter mudanças na inteligência artificial, por exemplo. Sem citar, obviamente, os gráficos. Vai fazer mais uso do hardware do PlayStation 5. E também melhorias na gameplay, nos sistemas do jogo. E, em geral, o que dava pra melhorar daquela época pra cá. Então, ele vai ter mudanças um pouco mais visíveis que o Demon's Souls teve. O Demon's Souls não mexeu em inteligência artificial, por exemplo. Ele adicionou alguma coisinha ou outra. Mas, aqui as mudanças são um pouco mais profundas que o Demon's Souls Remake. Tá? Então, essas daí são basicamente as mudanças. E, óbvio, a mudança gráfica que vocês estão vendo lado a lado aí. E a gente consegue ver nas mudanças gráficas que, de fato, realmente as coisas foram reconstruídas. Não é um salto gigante de gráficos. Mas a gente consegue perceber que é um avanço gráfico diferente de um remaster. E eu sei que é meio complicado a gente traçar a linha tênue do que é um remaster e do que é um remake. Porque muitos remasters, por exemplo, eles refazem a textura do jogo. Mas a gente não considera um remake, sabe? O Demon's Souls, ele refaz o gráfico todo do jogo. E não muda nada na questão de código, assim, do jogo. E é um remake. Mais um remake gráfico, mas é um remake. As coisas foram reconstruídas. Eu acho que depende do volume de coisas que você faz. Aqui, né, aparentemente, tudo foi reconstruído. Mesmo sendo, é o mesmo jogo, então vai ser parecido. Mas foi reconstruída a questão gráfica, tá? A questão de jogabilidade. Foi tudo, acho que, pelo que eu vi na base do 2. Então teve reconstrução. Dá pra chamar isso aqui de um remake. Mas eu concordo que o salto gráfico não é grande. Não tem como ser grande o salto gráfico. Porque é um jogo atual. Que recebeu um remake sem motivos, aparentemente. E, nessa questão, eu entro aqui na minha crítica ao Príncipe. Assim como eu acho que o Demon's Souls não deveria, de nenhuma forma, valer os 70 dólares dele. Esse jogo aqui, definitivamente, também não vale os 70 dólares, tá? Mas, eu falei. É pra ganhar dinheiro no emocional, tá? É pra vender junto com série. Então, né, vai ser a série da Last of Us aí. Então, eles fazem isso nessa esperança. O jogo vai sair com preço full, 70 dólares, tá? Aqui no Brasil, a edição padrão vai vir por 350 reais. E a Digital Deluxe vai vir por 400. Só que a Digital Deluxe é, assim... É aquele negócio que eu acho que ninguém vai comprar aqui no Brasil. A não ser que o cara, sei lá... Não sei. A não ser que o cara tem muito dinheiro pra jogar fora. Porque a Digital Deluxe é uma versão muito tímida. Ela só adiciona... E isso é bom, tá? Não tô criticando. Ela só adiciona, por exemplo... Alguns itens a mais que você ganha, mas que você desbloqueia depois no jogo, pelo que eu vi. Então, você ganha umas melhorias na arma, por exemplo, já no início. Tá? Você ganha o modo Speed Run, que você vai desbloquear depois. Você ganha algumas skins pra arma. Tipo, é um negócio muito simples, tá? Então... Pelo menos eles fizeram algo simples na Deluxe. Não venderam nada por trás de Paywall nem nada, tá? Então, parabéns pela edição Deluxe aí. Que eu acho que ninguém vai comprar, porque não vale a pena. E... Né? Essa edição padrão. Aí, por 350 reais. E aí, vem a minha crítica. Porque, cara... Remakes... Dependendo do remake. Né? Por exemplo... Vou citar o Final Fantasy. Porque o Final Fantasy... Ele é um remake geral. É só um jogo... É um jogo novo que só utiliza os mesmos personagens. Porque a história dele muda. O cenário todo dele muda. O level design dele todo muda. Tudo muda. Então, dá pra você tentar cobrar um full price ali. Eu acho que poderia ser um pouquinho menos. Talvez, em vez de 60 dólares, 55. Mas, ainda assim, dá até pra cobrar um full price. Agora, pra mim, não dá muito pra cobrar full price num jogo que é... Idêntico com exceção em alguns detalhes. Né? Porque, assim... O trabalho de você desenvolver as fases, os leveis, o level design, os inimigos, a história, os personagens... Nada disso eles têm trabalho. Porque é a mesma coisa. Tá? O que eles vão melhorar é a gameplay. Vai melhorar um pouquinho algumas coisas. Aí, também, né? No modo de acessibilidade. E, também, vão melhorar o gráfico, obviamente. Só que... O resto já tava pronto. Então, eu acho que o esforço desse jogo, pra mim, não foi o mesmo esforço de um jogo triple A, né? Que cobra 70 dólares, que foi construído do zero. Então, eu acho que ele deveria valer menos. Como ele é preço de nova geração, talvez ele deveria valer uns 50, 60 dólares. Mas, eu acho que ele não deveria ser cobrado full price. Eu não sou muito a favor desse preço, desse The Last of Us, tá? Mas, eu acho que a galera não tá ligando muito pra isso. Pelo menos, lá fora, eu acho que eu não vi ninguém reclamar. Aqui no Brasil, a gente reclama. Né? Porque, realmente, as coisas são mais caras. Mas, eu acho que, mesmo pro padrão lá de fora, não é um jogo que deveria ser colocado no mesmo patamar de um jogo criado do zero. Mas, é isso. Como eu disse, é um remake que ninguém tava muito ligando, assim. Ninguém tava pedindo muito, né? Mas, que todo mundo vai pegar pra jogar. Todo mundo que tem Playstation 5, provavelmente, vai pegar pra jogar. Porque o The Last of Us é um dos maiores jogos da Sony. A Sony sabe disso. É por isso que ela está fazendo isso, né? Junto com a sua série. Que aí, vai atrair mais públicos da série pro console. E vai vender mais pra Playstation 5. Tudo é uma estratégia pra vender mais. É assim que o mercado funciona, né? Isso daí não tem nenhum problema. Então, o The Last of Us, ele tem essa função, né? Emocional. E vender mais consoles baseado na série. Ele não tem a função de atualizar algo datado. Como é o caso da maioria dos remakes. Pegar algo que já não é tão acessível. Algo que envelheceu muito mal. E fazer um remake. Né? Isso aqui não tem essa intenção. E ganhar um dinheiro com fã, né? Na nostalgia. Obviamente que todo remake tem esse objetivo também. Pegar um jogo muito famoso. E a galera vai querer jogar em uma versão atual. Só que o The Last of Us tem essa diferençazinha da maioria dos remakes. Ele é feito pra acompanhar a série. Pra vender Playstation 5. Né? Pra pegar essa hype. Aí, tá? E não pra atualizar algo que tava velho. Porque não tava. É isso, né? A gente vai jogar. Eu vou jogar isso aqui. Eu gosto muito do The Last of Us. A história do primeiro jogo é muito boa. Né? Então. Mas. Não deixo de tecer as minhas críticas a respeito disso. Né? E eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.